O modelo enxuto de negócio mostra como é possível inovar, mesmo com produtos tradicionais, como o cafezinho. Dá só uma olhada em como se vende e se consome a bebida por aqui. É uma cafeteria para quem está de passagem. É só acessar o aplicativo, pagar e levar. A ideia veio depois de uma parada para o cafezinho, que atrapalhou os negócios. E naquele conceito tradicional de cafeteria, tivemos que sentar, esperar ser atendidos na mesa. Demorou para pagar a conta, pois tinha fila. E a gente acabou perdendo a reunião. Alan e mais três sócios têm, em Curitiba, uma empresa de formatação de franquias. Eles lançaram a marca no final de 2019. A gente quis inovar, quis trazer algo diferente para o consumidor brasileiro. A franquia usa o conceito to go, ou seja, pegar e levar. O cliente pode fazer o pedido por aplicativo ou num totem como esse aqui. Então é só chegar, clicar e em até dois minutos o café fica pronto. Um único funcionário trabalha por turno. Apenas o barista que prepara e serve o café para o cliente. Hoje em dia as pessoas estão todo mundo com pressa, todo mundo correndo. Então tudo prático, muito simples. É fácil usar o totem de pedir sim, é bem fácil. O to go já é um conceito muito validado fora do país. A gente resolveu apostar nele aqui dentro. Justamente pela praticidade e facilidade do consumo do cliente. A automatização é também usada no gerenciamento das lojas. O franqueado pode usar um aplicativo para tocar toda a operação, comprar insumos ou ver o movimento de clientes. A Mônica tem uma unidade desde março. Esse é o meu primeiro empreendimento. Eu venho do varejo de 30 anos do shopping e eu cansei de trabalhar para os outros e resolvi abrir o meu próprio negócio onde eu pudesse gerir com muita facilidade. Então para facilitar a gestão e a vida do franqueado, do investidor, nós investimos num modelo de negócio totalmente autogerenciável. O investimento inicial para abrir uma loja é de R$ 150 mil. A previsão de faturamento fica entre R$ 30 mil e R$ 35 mil. A franquia conta com unidades nos formatos de rua, shopping centers, galerias, quiosques e também em container. Já está tudo incluso, taxa de franquia, que é o know-how da marca, todos os projetos, a inauguração da loja, o acompanhamento às compras, o suporte pós-abertura, tudo incluso nesses R$ 150 mil. Outra característica da franquia é o tamanho compacto das lojas. Qual o tamanho da sua, Mônica? 12 metros quadrados. Quantos funcionários você tem aqui, então? Eu tenho dois funcionários, um em cada turno. A rede oferece café especial em várias opções, desde o clássico coado até drinks gelados. E para acompanhar, tem opções de salgados e doces. Eu acho que é ritual do brasileiro, acordar, tomar um cafezinho mais rápido, né? Depois do almoço também, tomar um cafezinho para manter o dia bem, né? A marca, que só tinha quatro unidades abertas quando chegou a pandemia, já tem agora 135 em funcionamento. Em 2020, a rede teve um faturamento de R$ 7 milhões. E para 2022, a expectativa é crescer mais. Nós estamos aí com uma expectativa de 700 contratos assinados e 280 lojas abertas em funcionamento. A Mônica atende, em média, 70 clientes por dia e quer abrir mais unidades. Janeiro, uma aqui próxima e mais ou menos em julho, outra.